Que bom estar nesse país, onde as ondas cantam, onde as ondas cantam sem parar E a minha alma é o mar, e a minha alma é o mar E a minha alma é o mar, e a minha alma é o mar E a minha alma é o mar, um, dois, três, quatro Quando vi, meu coração já estava aberto Era um ar com íris e planetas, e a nossa mente na cauda do cometa Brilho de todas as cores, vibrando juntas como deve ser Todos os cheiros, dançando, bailando, ao descanso do sol, surgindo anoitecer Que bom estar nesse país, onde as ondas cantam... ... 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